GENIOS IRADOS O Ray Ray nem sabe qual música a gente está ensaiando Qual é, meu irmão? Eu vou pra onde a música me levar Gente, vamos! Os testes pro show de talento são amanhã Dá pra gente acertar pelo menos uma música? Cinco minutos Claro, porque minha guitarra está desafinada É, tá rindo de quê? Leonard! Ai, June, eu tenho ensaiado bastante Leonard, você não pode entrar pra banda Ah, você já conseguiu, Oboé? Não, não pode entrar porque é um monstro Esta é uma banda de humanos Agora volte pro território dos goblins Mas a música faz parte de mim Tchau, Leonard Você não gosta de Oboé? Eu posso tocar triângulo Ou colheres Você não gosta de colheres? Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Sai, 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 sai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Delarte Rio Ela vai resolver O João Pestana Eu sou feliz Eu fecho os meus olhos Pra ficar com você Eu te amo Braço! Eu acabei de chegar de Chicago E meus braços estão cansados Mas por que eu falei de Chicago? Eu queria dizer Milwaukee Isso é que é cidade Peraí, eu posso começar de novo? Próximo Oi, Sr. McQueen Eu soube que atirou num elefante de pijama Hoje de manhã É, como é que ele entrou no meu pijama? Como ele entrou no meu pijama? Essa eu nunca vou ficar sabendo Próximo Cara, o Roger é o gênio da música É, mas olha só o Sr. Roskins Ele não gosta de nada É? Quem aqui tá ligando pro que esse velhote acha? Ah, ele é o juiz E daí? Ele decide quem vai participar do show E daí? Se não gostar da gente A gente não participa Do quê? Não dá pra acreditar que você é meu irmão Ah, 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 Pete Bull Se livra dele, Rogerzinho Se livra dele, Ah Ah, Ah Vai se livrar dele fora do palco É, pra já Próximo Oi, Ahm Nossa primeira música É um cover do... Ah, Ah, Eu acho ótimo Nos vemos no show Ah, Não quer que a gente toque? Ah, Ah, Não, 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 Não precisa Eu e o Sr. Peepers precisamos descansar Não é mesmo, Sr. Peepers Ah, Sim, Precisamos Não, Não, Não Pausa de 10 minutos, Pessoal Isso é muito maneiro Isso foi estranho Não foi, não A gente conseguiu entrar pela nossa reputação Reputação? Só mamãe e papai que ouviram a gente tocar E nosso porão é a prova de som Somos péssimos Você é péssima Eu levo a falta de talento de vocês nas costas Você toca baixo, Dennis Será um milagre se alguém pelo menos notar você Esta vai ser a noite mais legal de todas A gente não vai dormir Vai jogar pra caramba Tomar sorvetes E fazer perguntas A toda poderosa bola de cristal plástica do conhecimento Ela parece o Mr. T Ah, Pergunte mais tarde, idiota Ou a gente pode se divertir do mesmo jeito Pondo fogo no nosso cabelo Poxa, A gente devia fazer isso Eu posso ajudar Eu tô bem Ofélia, por que você não deixa o Roger entrar? Porque a noite é pra gente Não é pra manés, não Ai, Johnny Eu tô muito cansada pra fazer alguma coisa Ai, tudo bem Olha, também trouxe a fera da festa do acampamento de verão parte 7 Eles achavam que iam dançar o verão inteiro Mas a fera voltou pela sétima vez Sabe, eles deviam ter aprendido com as outras 6 vezes Meninas? Meninas, não podem dormir agora A ideia de passar a noite fora é não dormir Meninas! Ah, eu já disse, idiota Pergunte mais tarde Cheguei! E estou totalmente descansada Ray Ray? Ray Ray, levanta! É, o que foi? O que foi? Eu não estava bebendo água do vaso Ray Ray, são 9 e meia Está passando o desenho Ah, é? Foi por isso, então, que acordou a gente? Valeu, Johnny Mas eu prefiro dormir Mas você sempre assiste desenho domingo de manhã Tem alguma coisa muito errada Já ouviu falar minha expressão Não acorde quem está dormindo? Sabe, Jennifer Essa é uma sabedoria que eu quero lhe ensinar Quando você encontrar alguém dormindo tranquilamente Não acorde esse alguém Alô? Oi, Poama Sou eu Ju, espera Onde a senhora está? Estou com o meu grupo Monstros Sem Parceiros Praticando os esportes radicais Confaternizando Parem de bancar as mocinhas e subam essa montanha Poama, todo mundo na cidade está exausto Eles vivem dormindo Sugiro que investigue o reino dos sonhos, Ju Reino dos sonhos Tá, fica... Quantas saídas depois da interestadual do submundo? Sabe aquele colar horrível que te dei de aniversário? Funciona como um portal Coloque-o depois que dormirem Tá, valeu, vovó Oi Põe ela pra fora, Julian Ai Eu não gostei Como foi a escola, querida? Mas, mãe, hoje é sábado A carne está meio crua, querida Eu acho que eu esqueci de cozinhá-la Deixa eu... Gente, não brinca com a comida Eu acho que vou... É, não vou ligar Ah, que nojo Algum carro perdeu o enfeite do seu capô Agora isto eu quero ver Duquesa, o que a senhora acha do temperamento malvado do rei? Caro Duque, ele pode ter o temperamento que ele quiser Porque ele é o mais inteligente Ele é o mais justo O mais leal O que está mais na moda O que... Olhem, é vossa majestade Poderosos, senhores e senhoras Por favor, digam-me o estado de sua poderosa terra Onde existem riquezas abundantes E nossos cidadãos não têm arrependimentos Falem Seu rei está ordenando Quem se atreve a vir assim de mim? Eu me atrevo, idiota E qual é a dessa coleira? Você anda se mordendo de novo? Não O rei é a criatura mais bonita de todo o reino Olha, devia ter visto quando ele ficou com pulcas E tivemos que raspar o seu corpo Ele parecia um modelo de calendário E aí, June? Eu e meu namorado vamos para minha casa de praia na Califórnia Tá afim de ir? Oi, June Roger? É, Roger Entendi Isso é um pesadelo É claro que é um pesadelo Mentira, logo daqui Calma, Ofélia Vai terminar daqui a umas horas Adivinha quem tem ingressos para a competição de patinação no gelo? Rê, Rê Rê, Rê Rê, Rê Com licença, eu vou tentar extravasar Rei Rei, tá falando comigo? Porque eu sou o T-Shuan-Z Não, eu sou a T-Shuan-Z Ih, minha filha, você tá enganada Olha, se você é o T-Shuan-Z, então... Onde é que eu entro nessa história? Rei Monde, seu trabalho é demais Isso foi tão legal Você mostrou o mesmo pro dragão Quem é que manda? Você foi pá, e pá, e pá E depois pá, pá, pá Ai, isso tá muito errado Rei Rei, aonde você vai? Provavelmente detonar com mais algum dragão Pega ele, cara! Para! Cadê o seu orgulho? Uau! Eu sei, eu queria uma coisa mais clássica No estilo Partenal Mas só tenho escravos para fazer essas coisas No entanto, eles estão dando conta Qual o trabalho? Ah, o de sempre Dominação total do mundo Biscoitos são de passos ao rum Você é Juniper Lee, correto? Sonhou que estava caindo outra noite Que coisa original Quem é você? Eu sou o João Pestana O criador das quimeras O realizador dos exércitos Eu sou o senhor do reino do sono O rei dos sonhos Mas pode me chamar de Esteves Ah, olha Estevan Esteves Ah é, tanto faz Por que está obrigando as pessoas a construir um arranha-céu? Ah, isso é muito simples, é sério Eu queria dominar o mundo acordado Mas esse era um sonho que estava muito distante Porém, com a ajuda desta coisinha aqui Eu consegui abrir aquele portal e escravizar todos os seus amigos Dois por um Sorte minha Sim, bom, sua sorte terminou Ah, menina tola Não pode me atingir Por que não? Bom, sua pestinha é insolente Está só de visita E visitante não pode me tocar E creio que a hora da visita Já acabou Pessoal, acorda aí Estão sendo escravizados Pai, pai, acorda Estão te alindo lá fora Denis, Denis Olha, eu estou mexendo no seu videogame Emoção pura Fugindo das explosões 2 A cidade inteira está dormindo? E isso, é o João Pestana Ah, o Esteves Você pode vencê-lo Ele não está com nada Vai lá, cordó Que é a sua vez Ah, ah Oh, mas não posso vencer o Esteves Por que não posso tocá-lo usando este cordão? Então você entra no reino do sono do jeito certo Através dos sonhos Eu sabia Mas se prepare Quem é o próximo? Agora só preciso relaxar Oi, John Marcos Você está usando um colã? Tem uma coisa que eu sempre quis dizer para você Eu sou super afim de você Ah, é verdade? Oh, eu também sou É por isso que eu sou sempre tão idiota Você não é Você é linda Queridos amigos Estamos aqui reunidos nesse sonho nauseante Para casar duas crianças e onze anos Oh, 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 espera aí Ele tem razão, Marcos Eu tenho onze anos Eu tenho que me formar primeiro e... Eu também quero morar sozinho um tempo Mas... Isso foi muito legal Eu não durmo o dia inteiro Eu mando no sono Tem uma grande diferença Aí Mané do sono Mãe, eu vou ter que ligar depois Com licença Eu vou vestir uma coisa mais confortável Muito bem, Estefinho Esteves Esteves Você vai entregar o cristal? Ou você vai querer se machucar? Ah, criança boba É você que vai conhecer o sofrimento dos mil gritos Quando for devorada no pior possível de seus pesadelos Pesadelos Conserve, Juni Ben Lee Seu pior pesadelo Eu estou meio confusa É o sonho em que está na peça da escola e não sabe suas falas Isto é apavorante Nem tanto Fala sério Você está no palco Está todo mundo olhando Você está pagando o maior mico Está idiota Só sei que é um sonho Qual é? Você pôs a ofelha para fazer o homem de lata Como se isso pudesse acontecer Isso é sério Tudo bem, ô pequena guerreira Ai, espera Juni, era para você ir pela esquerda Oi, como vai? Tudo bem, eu acho Tchauzinho Vai com calma, hein? Houston, temos um problema Ei, me ajuda aqui Olá Pode ligar para minha mulher e pedir para pegar a roupa da lavanderia Eu deixei a nota na geladeira Eu acho melhor você escrever, rapaz O quê? Senhor Hoskins? E aí, tio? O senhor gosta de punk? É, eu e o senhor Peefens adoramos punk A senhora Marjorie Pekkan está muito à frente Com torta surpresa chegando por trás Mas esperem É o monstro feioso que está vindo por trás Seguido da pequena garota asiática Não pode correr para sempre Eu não preciso, minha cara Eu vou criar a minha saída Ah, a minha torre Ela está completa Ela está completa O mundo acordado está esperando o meu domínio Senhor guardião dos sonhos? Sim Nós estamos precisando de mais uns dez minutos aqui Pode usar essa escada especial Não, é uma antiga idade Tudo bem Nada para ver por aqui, pessoal Vão andando Voltem já para os seus sonhos Johnny Pearlie Você ainda vai ouvir falar de mim Eu vou abrir outro portal E fugir do mundo dos sonhos Você acha mesmo, é? Oi Olá Você tem meias? Eu estou com um friozinho nos pés Cara, o pessoal está uma porcaria aqui Ai, gente Relaxa Vai dar tudo certo Eu sinto muito se não te deixamos dormir É, e eu lamento ter te salvado de ficar aprisionado O quê? Nada Ai Olha, vocês dois, relaxem, tá legal? Se a gente se der mal, tudo bem Mas vai fazer muito barulho Juiz Mas acho que vai ser legal Só precisa conhecer seu público Eu cantar o body electric Eu celebra o me yet to come Eu toast to my own reunion When I become one with the sun And I'll look back on Venus I'll look back on Mars I'll burn with the fire Of ten million stars And in time, and in time We will all be stars I sing the body electric I sing the body electric I glory in the glow of rebirth Creating my own tomorrow When I shall embody the earth And I'll serenade Venus I'll serenade Mars I'll burn with the fire Of ten million stars And in time, and in time We will all be stars And I'll look back on Venus I'll look back on Mars I'll burn with the fire Of ten million stars And in time, and in time We will all be stars Obrigada, Bahia das Orquitias Boa noite Tá bom, mas eu vou avisando Não é bonito Meu pobre amigo Eu o conhecia bem Você era um disco de alegria infinita Da mais excelente ilusão Ouça, este é o local Onde eu o peguei Este é o frisbee que nós perdemos no parque? Monroe deve sentir muita falta dele Milord, nós achamos o seu brinquedinho Ontem à noite É, quem sabe assim O senhor não esquece o frisbee, não é? Esteves Isso é o frisbee que nós formamos no parque